Bom dia! E aí, vai chover, meu filho? Oi, Cadu, bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo aí a Alterosa Alerta, né? Olha só, a sua hipótese aí, a sua previsão pode ser que não esteja tão certa assim. Isso porque o IMET, ele divulgou agora há pouco um alerta aí pra chuvas no sul de Minas. O alerta, esse comunicado foi divulgado agora há pouco mesmo, faz uns 15, 20 minutos. Aqui no sul de Minas, a precipitação, ou seja, o volume de água deve ficar entre 30 e 60 milímetros por hora. Com ventos intensos, Cadu, de 60 a 100 quilômetros por hora. Ainda o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. O sol, ele tá dando as caras, né? De uma forma aí bem discreta, como o Pelinha tá mostrando pra gente. Mas pode ser que haja, que caia muita água ainda aqui no sul de Minas. Hoje em Varginha e Poços de Caldas, as mínimas são de 18 e máximas de 26, com pancadas de chuva. Já em Pouso Alegre, mínimas de 17 e máximas de 25. Só lembrando que o pessoal de Pouso Alegre, principalmente do bairro São Geraldo e dos bairros que ficam nas imediações, estão sofrendo muito por conta aí da cheia do Rio Mandu. Cerca de 200 famílias tiveram que sair das pressas de suas casas, das casas delas e irem pra abrigos improvisados pela prefeitura. Cadu, faz uma semana que a minha roupa tá no varal e não seca de jeito nenhum. O sol aparece de uma forma bem discreta, mas as chuvas logo tomam conta aí, né? E a pancada é seca. É seca não, é forte, né? E é muita água. Antes a pancada ser seca, né, Guto? O que tá caindo de água? A pancada é seca é o jeito que a gente fala, né? Um termo. Mas aqui não tem nada de seca. É muita água, muita chuva. Aqui, olha pro céu e diz pra nós como é que tá aqui o clima na cidade de Varginha. Tá chovendo? Tá com possibilidade de chuva aqui ou ainda tá o filetinho de luz? Olha só, Cadu, tá um filetinho de luz, o sol, como eu disse, né? Bem discreto ainda, meio tímido, né? Meio com vergonha de sair aí entre as nuvens. Hoje tá, né, a previsão pra mais sol do que ontem. Mas, segundo aí o IMET, né, alerta pra pancadas de chuvas com ventos intensos, Cadu. Valeu, Guto. Aí, ó, o Pelinha fazendo as imagens pra gente aí. O céu tá meia muzzarela, meia calabresa, né? Tá meia meia. E tem uns buraquinhos ali de céu aberto, mas ainda parece que tá bem nublado. E como o Guto trouxe pra gente, a previsão é de chuva. E se chove em Varginha, provavelmente chove também em outras cidades da nossa região. O IMET aí trazendo a previsão para nós que estávamos esperançosos por mais esse solzinho aí pra secar as cuecas no Varar.